Olha só que bacana pessoal, Mistério Delícia, aquele tipo, basicamente aquele ovinho surpresa, só que aqui no formato da máquina do Mistério, The Mystery Machine, embora o design em si esteja um pouco diferente, está mais moderna, essa van da turma do Scooby-Doo, sou fanzaço do Scooby-Doo, sempre gostei, desde garoto, ele junta duas coisas que eu gosto muito, que é cartoon, né, cartoon clássico, né, o desenho e cartoon, eu sempre fui apaixonado, e junta também essa coisa de Mistério, de Detetive e tal, que eu também curto bastante, mas vamos abrir aqui para a gente, em vez de ficar falando, né, não tem muito o que abrir, vamos dizer assim, acho que praticamente já, não quero machucar aqui o produto, né, mas praticamente ele já, não tem muito segredo, olha só, é a, é a, não sei se abre isso aqui, abre, ó, é aqui dentro tem o Scooby-Doo, ó, tá vendo, não tem a turma toda, lógico, mas tem o Scooby-Doo, abre, fecha, é um tipo da coisa, cara, que isso aqui, na minha época de garoto, era um brinquedo, sacou? pra você ver como é que, como é que, como é que o jogo vira, né, como é que a coisa muda, 2016 nós estamos, é um negócio que você compra na padaria, eu comprei na minha padaria favorita, perto aqui da minha casa, é uma espécie de brinde, né, vamos dizer assim, agora, na minha época de garoto, pô, o que é que é isso aqui, tem um detetor aqui, puta, mano, é isso aqui, eu vou ter que tirar com calma, tá, pra não estragar, né, é aqui dentro, você tira o, o, o doce, né, que é até bem legal, cara, eu não costumo comer esse docinho aqui, não tem, é, igual, você ouve, surpresa que tem a figurinha, não tem, é só o doce mesmo, e a, e a máquina de mistério, que por si só, já é fantástica, né, cara, né, pequenos efeitinhos aqui de, de ajuste, mas é coisa simples, eu achei o Scooby-Doo, não sei se dá pra pegar aqui, porque tá meio escuro, olha só, que bonito que ele ficou, cara, que bacana, hein, eu, eu adorei, como eu falei, cara, essa minha época de garoto, isso era um brinquedo, bicho, imagina se dá um, um negócio desse pra mim, com, sei lá, 10 anos de idade, eu ia, porra, esse é o meu brinquedo favorito, até porque o meu único brinquedo aos 10 anos era uma, uma, um chinelo havaiana, um pé esquerdo de uma chinelo havaiana velha, né, o pé direito a minha mãe usava pra me dar uma surra, de quando em quando, e essa outra eu usava pra brincar de carrinho, sei lá, ó, ficava puxando, fiquei com débil mental, aí voltando ao assunto, esse, esse, esse doce aqui eu não costumo comer, cara, já aventei mil possibilidades, nunca fiz, mas falei, porra, eu vou pegar isso aqui, vou triturar e vou usar como, pra fazer caipirinha, fazer drink, né, vou, vou usar como a, fosse o açúcar, nunca fiz, mas um, um dia desse, cara, foi curioso que eu comprei, foi, quando eu comprei esses bonequinhos do Scooby, né, eu gastei uma grana, porque, você compra pra, pra pegar o, o que você queria, demora, né, vai pegando repetido e tal, aí eu tinha esse monte de coisa, eu levei uns dois ou três, pro trabalho, eu deixei, acho que dei pra alguém, não sei, depois o cara veio me cobrar, pô, onde é que você comprou aquele, é, aquele, 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 aquele doce docinho lá, ele não sabia que era do, do Scooby, né, onde é que você comprou, é, outra amiga minha, pô, aquele negócio de, de osso legal, né, eu nem, eu nem provei, eu acho que eu vou provar isso aqui, pra ver se, pra ver se vale a pena, né, mas eu curti mesmo, foi o, depois eu vou tirar esse adesivo aqui, que não tem nada a ver, né, e esse treco aqui também, e guardar na minha coleção, como eu falei, cara, eu, eu, eu curto, já, já falei isso outras vezes, eu curto esse tipo de brinquedo, assim, mais simples, brinquedo que você compra, na padaria, que você compra, assim, de, não é, assim, um brinquedo, provavelmente, é, meio que uma, meio que um brinde, né, não sei explicar muito bem, essa coisa, por exemplo, de água, que tem um figures e tal, não é muito a minha praia, cara, eu acho meio, sabe, de tatuetas, eu, não sei, não tenho tanto, tanto tesão, assim, eu, eu, eu curto mais esses negócios, baratos, assim, tipo, brinquedinho do McDonald's, então, eu, eu acho maneiro pra caramba, é, negócio de Kinder Ovo, sacou? Mas é isso aí, velho, abraços!